Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e senhores, anjos da minha guarda, intercedem por mim. O episódio deste dia é bastante movimentado, porque trata-se daquele momento em que Nosso Senhor, indo na barca com os apóstolos, sofre uma enorme tempestade, que até faz perigar a própria barca que podia ter naufregado. E, no entanto, o Senhor dormia, e daí que os apóstolos tivessem que o acordar, e então ele age, e agindo, na tempestade segue-se a bonança. Com efeito, como diz São Marcos, naquele mesmo dia, já sobre a tarde, disse-lhe Jesus, passemos à outra banda. Deixando a multidão, o levaram assim como estava na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam sobre a barca, da sorte que a barca se enchia de água. Jesus estava adormecido na popa, sobre um travesseiro. Acordaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que apariçamos. Ele levantou-se e começou, e ameaçou o vento, e disse para o mar, cala-te e me desce. O vento amainou, e seguiu-se uma grande bonança. Depois disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé, ficaram cheios de grande temor, e diziam uns para os outros, quem será este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem. A ação é certamente espetacular, em primeiro lugar pela tormenta, e depois também pela atitude de Jesus em relação ao mar e ao vento, e depois também pelo espanto daqueles homens que perguntam quem é este homem, a quem o mar e o vento obedecem. De facto, este episódio, poderíamos quase dizer, que é uma história trágico-marítima, porque aquela viagem ameaçava ter terminado em naufrágio. Não sei se passa para outra banda, neste caso não, num castelheiro, porque também não os havia naquela região, mas num barco, talvez num barco de pesca de Pedro e André, ou talvez no de Tiago e João. E é nesse momento que se levanta uma grande tempestade, e de facto ainda hoje, naquele mar, embora seja apenas um mar interior, e portanto não sujeito às grandes tempestades oceânicas, mas mesmo hoje em dia também, por vezes há uma grande agitação nas águas, e naquele caso assim aconteceu, e o resultado foi inevitável, a barca ficou cheia de água. Às vezes nós também temos muita água, mesmo sem tempestade, porque às vezes as coisas não nos correm bem. E é curioso esta atitude quase desinteressada, quase que parece que alheia às dificuldades, não só porque estão a passar os apóstolos, mas também o próprio Senhor. Jesus dorme e dorme regaladamente, até com um travesseiro, portanto é um sono muito profundo, que não é perturbado pela agitação das águas, nem pelo bramido do vento. E às vezes se calhar também nós podemos ter esta sensação, parece que Jesus está a dormir. Há guerras no Médio Oriente, há a guerra da Ucrânia, há tanta pobreza, há tanta miséria, há tanta gente doente, há tanta gente a chamar por Jesus, e parece que o nosso Senhor não nos ouve, que não nos atende, que não nos liga, que está como desinteressado das nossas aflições. Aqueles apóstolos conseguiram acordar o Senhor, e nós também, com a força da nossa oração, com a força da nossa fé, temos que acordar o Senhor, temos que insistir com Ele. Infelizmente não podemos respeitar o seu sono, porque temos uma absoluta necessidade da sua intervenção. E foi isso que aconteceu. De fato, o nosso Senhor entreveio, deu ordens ao vento e ao mar, e estes lhe obedeceram. De fato, o nosso Senhor tem esse poder, tem essa capacidade, e assim quis também fazer ver aqueles homens que nada no mundo é superior a Deus, nenhuma força terrena, humana, se sobrepõe à omnipotência de Deus. E por isso mesmo, eles não tinham por estar tão apavorados, não tinham por estar tão raciosos, tinham, era que ter fé, e acreditar que, tendo com eles o Deus, feito homem, pois nada tinham a temer, nenhum mal lhes podia acontecer, porque Jesus, mesmo adormecido, há mais que tudo o resto acordado. Portanto, não havia razão para aquele seu temor. E daí que o nosso Senhor também repreenda a sua falta de fé. que se calhar também nos podia repreender a nós, quando eu me preocupo, quando eu de facto fico aborrecido, quando eu fico impaciente, quando eu fico nervoso, não será que no fundo não tenho fé, não será que no fundo não acredito verdadeiramente no Senhor, será que no fundo não acredito no poder da minha oração, não acredito que Ele me ama, que Ele é meu Pai, que me ajuda. Se calhar conto excessivamente comigo próprio. E às vezes, por não ver nenhuma reação, posso pensar que ela não existe, quando a verdade é que Jesus está sempre olhando por nós, Jesus está sempre ajudando-nos, Jesus está sempre conosco, Jesus nunca nos falta. Por isso também não podemos ceder a essa tentação. Dizemos que os apóstolos naquela hora já ficaram muito espantados com as ordens que o Senhor deu ao vento e ao mar, e que estes elementos naturais lhe tivessem a obedecer, porque nunca tinham visto nada semelhante. Já tinha havido profetas, já tinha havido homens de Deus que tinham feito milagres, sem dúvida, tinham feito coisas extraordinárias, mas uma coisa assim, tão espetacular, era absolutamente inédita. E daí que eles perguntam, então, mas quem é este homem que pode fazer isto? Quem é este homem que dá ordens ao mar e ao vento? E o mar e o vento lhe obedecem. E a esta pergunta, que tantos homens desde então têm feito, poderíamos dizer que há três hipóteses. Uma hipótese, que foi a hipótese que os fariseus acharam mais provável, que era um homem que vinha do mal. E por isso o condenaram à morte, como sabemos, por entender que ele era inimigo de Deus e da tradição de Moisés e da religião judaica. Mas essa acusação não faz sentido. Como é que um homem mau só faz o bem? Ou até como é que um homem que veio do demónio expulsa os demónios? Estaria dividido? Estaria contra si próprio? O qual não faz nenhum sentido? Também há umas pessoas que dizem que não, é um homem santo, mas simplesmente um homem, não mais do que isso. Mas a verdade é que Jesus se deixou adorar. Mas Jesus disse que ele era igual ao Pai, ou seja, que ele é Deus. E nunca houve nenhum santo que se deixasse adorar. Nunca houve nenhum santo que se quisesse equiparar com Deus. Recordamos, por exemplo, que o João Batista até, Jesus fez um grande ilusio dele, dizendo que era o maior dos nascidos da mulher, nem sequer queria batizar Jesus, porque dizia que ele não era digno disso, e tinha razão, ninguém é digno de batizar o próprio Filho de Deus. Então só resta a terceira hipótese, a três possibilidades, é que Jesus é Deus. E por isso, como é Deus, pode mandar sobre o mar, e pode mandar sobre o vento. E todas as coisas, lhe obedecem, porque todas as coisas estão sujeitas ao seu poder. E por isso também, a nossa atitude diante do Nosso Senhor, a ser sempre essa, de uma enorme confiança, dessa certeza inabalável que Ele é Deus, feito homem, e que ao mesmo tempo pôs à nossa disposição todo o seu poder, toda a sua omnipotência. E nós só nos pedimos uma coisa, que digamos como Tomé, meu Senhor e meu Deus, confessemos que Ele é verdadeiramente o nosso Deus, e nesta certeza da nossa fé, sabemos viver também em paz e alegria. E sabemos também transmitir aos outros que se no seu barco, no barco da sua vida, vai Jesus, nada tem a temer. Nossa Senhora viveu esta alegria, apesar de tantas e tão graves dificuldades que atravessou, nunca lhe faltou a paz. Vamos dizer a Nossa Senhora, que ela nos ajuda a nós também, para encontrarmos sempre a paz na fé em Jesus. Doutor, graças-me a Deus, são supósitos, a fé e as inspirações comunicados nesta meditação. Pois ajuda a pôr em prática a minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedai por mim.